Fala aí meus queridos, tudo tranks? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de começar esse vídeo tutorial, quero agradecer muito, mas muito mesmo o apoio, o carinho que vocês vêm dando ao meu canal aqui durante esses quatro meses. Estamos indo para o quinto mês e a gente só vem crescendo. Quero agradecer muito aos 689 inscritos aqui no canal pelas dicas, sempre comparecendo nas lives e não esqueci das novidades. Eu estava só ajustando algumas coisinhas aqui e muito provavelmente vamos ter um canal só de games. Então fique ligado aí. Estou fazendo os últimos ajustes, vendo o nome, o que eu vou estar colocando aqui no canal, estou vendo como é que se comporta aqui o notebook, o programa de gravação. Então, novidades virão por aí, beleza? Então, quero agradecer muito ao apoio de vocês, ao pessoal do SempreUpdate, ao oficina do Tux, do FastOS, o Tux The Gamers, acho que agora acertei, Madrugues, ao Toca do Tux, lá o Gabriel, lá o pessoal do Diolinos, o Jonathan e o SempreUpdate lá com o Emmanuel. Quero agradecer muito o apoio de vocês, beleza? Como eu venho sempre falando, muito obrigado à comunidade Linux que me abraçou e está me dando esse apoio, beleza? E vídeo polêmico virá por aí, mas não hoje. Então, sem muitas delongas, se você é novo aqui no canal, clica no botãozinho de inscrever-se, já deixa o seu joinha, que ajuda muito o canal. Se você já é um velho guerreiro aqui da casa, já larga o like aí para ajudar. Beleza, meus queridos? Então, bora lá para o vídeo. Bom, meus queridos, como vocês podem ver, eu estou com o OBS aberto e uma interface gráfica diferente. Gente, sim, meus queridos, eu voltei para o Ubuntu. Fala, não me diga. É, eu gostava do Mint, mas eu vi que ele faltava algumas coisinhas para mim, mas eu recomendo ele para todo mundo. Se vocês não viram, tem as duas reviews aqui, tanto do Ubuntu quanto do Mint, está aqui na parte de cima no card. Mas hoje não é dia de review e sim de Dica Barra Tutorial. Todo mundo vem me perguntar, como é que você grava, como é que você faz para fazer a gravação, como isso, como aqui. Bom, aqui está o famoso programa OBS. Isso, esse é o programinha que eu estou gravando agora, a tela, e o que eu uso para as transmissões que eu faço lá na Twitch, se vocês não conhecem, está o link aqui na descrição. e também no YouTube aqui, quando eu faço as lives de sexta-feira, tá? Então, primeiramente, você tem que saber qual que é a sua velocidade na internet, beleza? Aqui, eu estou pegando a minha, né? Lógico, como base. Então, a minha são 10 megabits por segundo, isso mesmo, se eu não falei posteira, isso, megabits por segundo e 1 megabits de upload e 10 para download. Então, a Twitch, eu vou tomar a Twitch como um padrão. Ela, eu vou estar lendo aqui para vocês, ela pede para uma transmissão de alta qualidade, né? Por exemplo, a Full HD, né? Ela prefere que você faça um upload de 4,5 a 6 megabits por segundo, né? Ou quilobits por segundo, uma coisa assim, tá? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição da tabelinha que ela fala para você estar utilizando conforme a sua internet, beleza? A minha, como eu tenho 1 megabits por segundo, né? Ou 1 mega, como pode estar falando aí, então, seria mil, né? Mil redondo. Então, eu vou vir aqui na configuração, né? Que é esse botãozinho aqui. Vocês vão estar vendo aí que vai ter várias abinhas, certo? Aqui em Stream, você vai configurar qual serviço você quer utilizar, certo? Então, aqui tem Twitch, YouTube e todos esses serviços. Facebook, dá para transmitir daqui. Eu uso esse aqui, o Reststreaming.io. Eu consigo mandar tanto para Twitch ou YouTube e se eu pagar um valorzinho a mais, eu posso até mandar até para 4 fontes diferentes. Então, nesse Reststreaming, eu mando Periscope, né? Que é do Twitter, ou YouTube e na Twitch, beleza? Então, vocês escolhem, vá lá na sua conta, pega a chave e cola aqui, beleza? O AX da questão, o pulo, está aqui na saída, beleza? Bom, como eu já expliquei em outros vídeos, tipo, minha placa de vídeo é capada, bom, tudo mais, eu não tenho outro tipo de encoder, né? Mas vocês podem estar utilizando outro tipo, né? Mas a Twitch, né? Que eu estou tomando aqui como base, ela prefere que use esse daqui, certo? Eu deixei aqui em 1920x1080, tranquilo, mas você pode redimensionar a saída, tá? Eu não vou conseguir mexer porque eu estou gravando agora, né? Mas aqui você pode estar colocando. Então, está vendo essa taxa de bits aqui? Aqui você não mexe, aqui você vai configurar conforme a sua internet. A minha, daqui 1.1 Mega que eu consigo subir. Então, eu coloco 1000, certo? Que é a taxa que eu vou estar transmitindo. E o buffer, né? Que seria, tipo, quanto que vai estar enchendo a barrinha, eu coloco em 850. Por quê? Para dar uma certa folga. Você coloca tudo no talo, pode acontecer travamentos, né? Então, eu fiz assim, funciona, não vai ser aquela qualidade, meu Deus do céu, por causa da minha internet. Então, se você tiver 60 Mega, 100 Mega, por aí vai, dá para você jogar até em Full HD na internet, beleza? Aqui em gravação, você consegue configurar a mesma coisa, né? Consegue colocar FPS e tudo mais. Áudio idem, e aqui no buffer, a mesma coisa. Áudio você consegue configurar também, né? E é basicamente isso, dá um aplicar e já era. Ok? E agora vocês vão me perguntar, mas como é que os youtubers colocam aquela monte de firula, e não sei o que tem, não sei o que tem. Bom, na versão de Windows, você tem lá o browser, alguma coisa, que você pega um link, por exemplo, da Twitch, e você consegue pôr na telinha. No Linux não tem, mas a comunidade conseguiu, né? Então, eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês estarem baixando. Chama Linux Browser, né? Então, você vai vir aqui no seu gerenciador de arquivos, em pasta pessoal, você vai dar um CTRL H, aí vai mostrar todas as arquivos ocultos, você vem aqui em config, você vem em OBS Studio, que é onde vai estar instalado, e você cria a pastinha plugins, ok? E aí você descompacta o arquivinho, e cola ele aqui, beleza? Aí o que vai acontecer? você vai reiniciar o OBS, ou abrir ele, e vai estar isso aqui, Linux Browser, você vai dar um nome para ele, aí, provavelmente vocês vão estar vendo aí, vai estar a telinha do OBS, então eu vou pegar aqui, por exemplo, dois mil anos depois. Ah, vou pegar aqui, uma firulinha, um alerta, um alertinha aqui, vou copiar, vocês vão tudo nas suas contas da Twitch, se tiver, por exemplo, vocês vão ter um link, certo? E aí vocês vão conseguir fazer a firulinha, vamos dizer assim. Tá vendo? Aqui já ficou um quadradinho, deixa eu só abrir aqui para vocês, aí vai acontecer a mágica, ó, tá vendo? Esse barulhinho dupla, porque eu estava com uma outra janelinha aqui aberta, mas tá vendo? Abriu a firulinha, vamos dizer assim, beleza? Aí, por exemplo, se inscreveu, olha que bonitinho, então, vocês conseguem colocar quantos vocês quiserem, beleza? É assim que eu faço nas minhas lives, com o pessoal colocando o que seguiu e tudo mais, dá para você colocar o chat e por aí vai, tá? Então é isso meus queridos, uma configuraçãozinha básica do OBS, beleza? E, como vocês conseguirem colocar aí, essas filuinhas, essas coisinhas bacanas, aqui você pode, por exemplo, captura de vídeo, então eu estou gravando com a webcam aqui do meu notebook, mas se você tivesse alguma outra webcam, uma câmera que dê para gravar na internet, dá também, né, que é a captura de vídeo, aí a tela, você pega essa tela inteira, aí por exemplo, janela, que seria isso aqui, então você pode configurar em qual, onde que você quer que o OBS capture, então, por exemplo, vou pegar aqui plugins, então ele ficaria travado aqui nessa tela, então, por exemplo, tem muita gente que usa como jogo, então para não ficar saindo e voltando a tela de jogo, eles fazem desse jeito, beleza? só tirar aqui, voltar para mim, deixa eu tirar aqui a janela, pronto, aqui, aí, voltou, então é isso meus queridos, não tem muita dificuldade, o pulo da questão é ali na transmissão, se você for fazer a gravação para a internet, beleza? se você for gravar a sua área de trabalho, pode deixar no default, e o OBS não tem uma versão dele, não, uma versão que pede para fazer a configuração automática, eu recomendo? não, porque ele fez aqui a configuração automática, colocou que eu estava subindo a 2.2 MB e meio, para subir para a internet, e eu vi que a qualidade estava boa da transmissão, só que ela estava travando, quando eu fiz essa configuração, a live começou a fluir sem nenhum problema, beleza meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo, foi meio curtinho, espero que gostem ainda dessa diquinha, beleza? não se esqueçam de inscrever no canal, dar seu joinha, compartilhar nas suas redes sociais, beleza? espero vocês até uma próxima, um grande abraço, e tchau! it's the dream, 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 E aí